E o ponto, final. Você chega então, empurra. Olha, no tempo que a gente empurra, eu vou ceder o movimento. A gente empurra, olha, cedo. Bati embaixo, olha a mão aqui. Entrei batendo, subo, desço. Então, olha, vegetal, queixo, desce. Cai o peso, agora o cotovelado. Olha, vegetal, soque, desce. Olha, vegetal, soque, desce. Olha isso agora. Vegetal, soque, desce. Bate, olha aqui. Deixo de carne. Tchau, tchau.